É o Satita 24 por 48 Eu e a novinha trancada no quarto 24 por 48 Eu e a novinha trancada no quarto Tão, 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 tão uma sentadinha Com a xerequinha na ponta da cabecinha Com a xerequinha na ponta da cabecinha É o Satita É o Satita 24 por 48 Eu e a novinha trancada no quarto Só sessão de base e a dela sentando no meu caralho Tão uma sentadinha Tão uma sentadinha Tão uma sentadinha Tão uma sentadinha Com a xerequinha na ponta da cabecinha Com a xerequinha na ponta da cabecinha É o Satita 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 Obrigado.